Vamos apresentar aqui a turma de solda T1B, né? Tenai, São Bernardo. Almirante, Tamandaré. É isso aí. Vamos começar pelo primeiro box aqui, o primeiro soldador aqui. E aí, soldador? Vamos fazer um aparelho aqui com a sua solda aí. Faz uma solda pra gente ver aí. Estou fazendo um filme já. É, estou fazendo a gravação aqui. Espera aí, estou te ouvindo. Agora é o segundo soldador aqui, o próprio Valmir. Vamos lá, Valmir. Ó, galera. Vou mostrar como é que faz uma solda de profia, hein, mano? Entende aí, ó. Primeiro, dá uma limpadinha na peça. Cadê um dedinho lá de pica em outro? Se me engano. Olha lá no último box. Só um pedacinho pra vocês verem aí, ó. Qualidade. Gostar, vamos lá, ficou da hora, hein. Aê, mano. Isso aqui quer soldar, mano. Vamos lá pro segundo. Quer aprender, solda aqui que será com nós. É. Vou mostrar o terceiro soldador aqui. Vou fazer um vídeo aí pra colocar na internet aí. Beleza. E aí, soldador, faz uma solda aí pro pessoal ver sua solda aí. É, neguinho. Tem que não fazer solda aqui não, mano. É. A gente esperou o professor de orientar aqui pra fazer a solda. Faz no corpo de prova mesmo. Deixa eu colocar em cima agora. Letra panela aqui. E aí, olha lá. Aê, agora sim. Tá aqui o nosso amigo diferente, rei da solda. E aí, parceiro. E aí, guerreiro. Aê, nós estamos fazendo um vídeo de solda aí. Faz uma solda aí diferente. Diferente manja, hein. Faz você primeiro, já que você já tá preparado. E como é que faz solda aqui no Senado? É o quarto soldador. Os caras que manjam, hein. Vai lá, guerreiro. Pode ir lá. E aí, só pra... Siga os cordãozinhos. Fica um jogadinho pra ver qual é que é, entendeu? Entendeu? E aí, diferente. Aqui é que é nós que domina. É nós que é, hein. E aí, diferente. Gente, você arruma lá. Aqui é o sexto jogador aqui, ó. É mostrar pra nós aqui o vídeo de solda. Faz uma solda aí que o pessoal vem. Você tá me batando de vergonha. Deixa eu sair lá pro final do curso. Ah, pô. O cara aqui tá mágico. É diferente. Gente, vai pra internet diferente. Fica mostrando. Tira só de operada que vai. Filmajo, cara. Vai, vai. É isso aí, soldado. Ficou bom, hein. Cadê a diferença? Cadê a diferença? Tá soldado? Vai lá a diferença. Aqui é o soldado Nato. Mete uma solda aí, soldador. O senhor tá louco, mas eu chamo ele aqui. Solda aí, pô. Eu vou fazer de qualquer jeito, pô. O que que tá soldando, Alex? Aqui é um Alex. Soldador Mirim. Bora, bora, tio. Olha o que que faltou aqui pra você, ó. Faltou preencher até a borda, tá vendo? Pode ser a diferença que vai aqui. Material. Então, quando eu levo, ele não tá preenchendo. Mas quando eu dou aquela voltadinha assim, ele preenche. Presta atenção pra você ver. Olha, na volta, eu deixei o que, ó. Tá mágico, tá desigualdo. Tá vendo? Aqui na volta, eu preencho. Na volta, ó. E o violão não preencha lá, mas na volta, ó. Percebeu? É isso aí. Estamos finalizando o vídeo solda aí. Fim, exa? Aí, depois eu faço o link baixo. E 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 aí, depois eu faço o link baixo. Obrigado.